Chegou o Garupa, o aplicativo brasileiro de mobilidade que você irá se apaixonar. Fácil, prático, completo e o melhor do nosso jeito. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. E após o crime de feminicídio que ocorreu no final de semana e chocou toda a comunidade do Vale do Iguaçu, os alunos aqui do Colégio Túlio resolveram se manifestar em apoio à família dessa vítima e também protestar, de certa forma, protestar em relação a esses crimes de feminicídio. Eu estou aqui com a Lara, que está à frente do Grêmio Estudantil aqui do Colégio, que fez aí uma campanha na rede social e a campanha dela foi muito bem vista, tanto é que os alunos estão ali ao fundo, todos de preto. Lara, conta para a gente então como surgiu a ideia de você promover esse evento, trazer todos os alunos hoje de preto. Bom, primeiramente, quando eu soube da notícia, eu fiquei muito revoltada. Por quê? Porque a gente sabe que os índices de feminicídio aqui de União da Vitória já são grandes, do Brasil também, de toda a nossa região. Então, e quando a gente vê que esses crimes continuam acontecendo, mostra que a nossa sociedade ainda tem que mudar e muito, né? Então, por isso, a gente ficou muito revoltada, principalmente de saber que a festa continuou ainda e as pessoas foram, muitas vezes, até por curiosidade de saber o que tinha acontecido e não mostraram nem um pouco de respeito pelo que aconteceu. A gente sabe que foi muito trágico. E também tivemos essa ideia como uma forma de mostrar para os familiares da vítima que nós estamos juntos aqui, se eles precisarem de nós. Primeiramente, eu pensei de chamar só a minha turma para a gente vir de preto, de luto, mostrando que a gente tem, pelo menos a cidade não teve, continuou a festa, nós fazemos a nossa parte e mostramos respeito para o que aconteceu, né? Para com a vítima, para com os familiares e todo mundo. Nós temos que nos afirmar e lutar contra o feminicídio. Então, começou assim, mas, de repente, minha prima já conversou com a turma dela, daqui a pouco todas as turmas já estavam mais ou menos articuladas para vir todos de preto e de luto em respeito ao que aconteceu. E com essa repercussão que teve no Facebook, no WhatsApp, eu pensei, pô, por que a gente não faz, então, um movimento aqui no salão de produção de cartazes ou também para fazer uma fala, mostrar um rap que nosso colega fez em homenagem à Rosane, também um poema que eu fiz, a gente apresentou aqui também, e para trazer informação para essas pessoas e tentar mostrar por que defendemos essa causa. para que, aos poucos, quando a gente divulgue no Facebook essas coisas, que a cidade toda consiga se comover e fazer o mesmo, né? E eu também quero que a nossa cidade seja formada, aos poucos, para acabar com esse tipo de coisa. Porque se ofertamos formação para esses garotos e os meninos que estão aqui, eles provavelmente não vão repetir isso que está acontecendo no futuro. Mas o que acontece é que a nossa sociedade foi criada nesse padrão machista de que o homem tem poder sobre o corpo da mulher. E se a gente tentar romper com esses padrões agora, cedo, mostrando que a gente não admite esse tipo de coisa na nossa sociedade, eu acho que se tornarão homens melhores, que a titularão na proteção dessas mulheres e não o contrário. Então foi por isso que a gente resolveu fazer isso aqui. Espero poder expor nos nossos cartazes que vamos produzir fora do colégio. A população comece também a defender a nossa causa e, aos poucos, toda a sociedade seja contra esse tipo de crime que aconteceu. Olha, é importante destacar as palavras que ela deu, né? Olha só, uma jovem, quantos anos você tem? Treze. Treze anos, né? Uma adolescente de apenas treze anos, muito consciente com as suas palavras. Parabéns pela atitude. Importante destacar também a força da rede social, né? Rede social pode se trabalhar para o bem e, é claro, também tem que tomar cuidado porque pode se trabalhar para o mal também. Eu estou aqui também com a auxiliar, né, da diretora, que apoiou essa causa, né? Os parabéns, os alunos aqui estão de parabéns para essa atitude, né? Com certeza, nós, enquanto escola, né, a principal ação, no primeiro momento que a Lara comentou com a professora Daniela, foi apoiar, porque a gente sabe, enquanto escola, que é a nossa missão, muito além de formar academicamente, cidadãos conscientes, responsáveis e, principalmente, atuantes, né, visto essa situação que ocorreu no final de semana, né, que mobilizou, então, a princípio, a nossa aluna Lara, né, que, bem ressaltada, é um ensino fundamental ainda, mas com uma capacidade crítica bastante aguçada, e isso a gente, enquanto escola, fica muito feliz, né, porque é importante. Se a gente quer uma sociedade melhor, é realmente na escola que se constrói, né, esses pensamentos de, realmente, de lutar, de mudança, realmente, se a gente quer algo melhor. Esses cartazes que eles estão fazendo aqui, vão ficar expostos? Sim, a gente vai organizar agora com a Lara, isso aí, né, juntamente com os demais alunos que vieram participar, organizarmos no corredor, né, fazermos mural, além do que vai ter outras atividades, ainda, de discussão sobre o assunto, também, em sala de aula. Então, parabéns ao colégio, que apoiou essa causa, parabéns, ainda, aos alunos, que estão se manifestando em luto contra esse crime de feminicídio, que chocou a todos aqui no Vale do Iguaçu.